Eu sou bem realista, sabe? Então eu não imaginava nada disso que aconteceu aqui. Segunda, terça, quarta, quinta... Sábado! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze... Tá certo? Meu amigo subiu, foi hipnotizado e eu conheço ele, ele fez realmente coisas porque ele tava sentindo verdadeiramente. Não pode deixar ninguém rir aqui na plateia porque é proibido rir. Então sempre que alguém ficar rindo, você vai, quando abrir os olhos, vai ficar muito bravo porque estiver rindo lá na frente. Vai começar a descer do palco e montar. Tô com raiva ainda de algumas pessoas que não pararam de dar risada, que não podia dar risada no teatro. Ficou verdadeiramente com raiva de mim porque eu tava rindo e ele era o guardião do teatro, ele jamais poderia deixar eu rir. Então ele olhou pra mim e falou, Lili, não ria, não pode. Ele tava com raiva mesmo no olhar. Não, é na admissão. Dá pra querer subir o lado. Aí, aí, pronto, agora o pessoal vai parar. Eu quero que nesse momento todos vocês imaginem o melhor momento que vocês já passaram na vida. Imagina aquele momento maravilhoso que vocês já passaram na vida. Coisas que você não consegue sentir no dia a dia, ele te trouxe, me trouxe naquele momento. É muito interior, assim, muito forte o que a gente consegue sentir com a hipnose. Eu acho que te deixa mais sensitivo, mais aberto a emoções Que você normalmente não sente no dia a dia E isso fica com a gente, a gente sai com o mesmo sentimento, com a mesma gratidão Valeu muito a pena, foi muito bom Então ver isso pessoalmente, presenciar isso É muito mais do que uma peça de teatro, é muito mais do que um entretenimento Eu estava falando com a minha amiga que veio comigo A gente que está assistindo, a gente vai de zero a cem de emoção Eu fico imaginando quem foi hipnotizado Então é realmente uma emoção única, é um espetáculo único Eu nunca tinha assistido nada igual E eu recomendo a todos, porque realmente vale a pena